É, cara. A Jota tá até com pena de mim, né? Vendo a rua nem me cobra mais. Quer me dar um abraço, fala que vai ficar tudo bem. Ei, olha aí. Quando é que você se apropria da ideia da mulher? Me explica. Ah, também? É, quando você... ...interrupting... Depois eu te falo. Mas eu explico. É... É, então. Isso é do primeiro, tá muito ok. Gente, eu realmente acredito em tudo, né? Isso foi até agora que a gente tem. Você cai na pilha. Ah, não tá aqui na comanda do Guilherme. Eita. Guilherme? Guilherme. Paga a conta aí, Guilherme. Os ricos assistindo Porta, exatamente. Se bater no meu ombro assim de novo, eu vou pra cima de você. Eu só vou liberar a Tati, que ela tá de figurinha, no centro das Jiu-Jitsu de figurinha. Tem cara ali, ó. Ó, ó. Tá de figurinha, ó lá. Tem cara no meio. Não pode. Pode não, Marcos? Vai, galera, um brindezinho aqui com água da bica pra gente... Eu achei que a gente ia morar junto na rua, Guilherme. Eu moro. Eu vou pra você. Eu não quero a tua caridade, não. Eu quero o desespero. Acabou. Valeu. Eu tenho nojo de você. Ah. Vem cá, tá. Acho que eu faço pra você tirar os amendoim e tal. Não vai pegar, não. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não tá levando tudo, dava mais. Agora cê fica aí pra... Não fala assim, não. Olha aqui, ó. Fala que a fudida não quer amendoim. Aqui, cheio de amendoim. Serasa Limpanoli. Ah, que... Já frequentou ali, ó? Não. Acredito que não. Já devi muito, mas eu acredito... Eu sou uma pessoa bem burrica com essas coisas, então eu acredito que... Talvez sim, algum dia, mas eu acredito que não, porque nunca tive que tirar. Mas eu vou lembrar ele. Quando eu sou burro... Você pode entrar hoje, nesse feirão. Você bota o seu CPF e aparece. Olha, imagina lá, Karina. Não dá, não dá. Vanessa tem uma lixa desse tamanho aqui. É? Vamos dar seu CPF aí, que eu quero ver o rombo da tua dívida. Ah, bota, não deu nada pra ninguém. Não, não, vai me mostrar o rombo dela. Eu nem ouvi, mas eu... Eu faço só daqui, eu faço só daqui. Eu faço só daqui. Aí, Mané, deixa eu ver teu rombo aí. Tranquilo. Bate nesse nome limpo. Sai daqui, Guilherme. Só vai ficar aqui quem toma água da casa junto. Não, não faz isso. Bebe comigo aqui também, ó. Cada um aqui é 10 reais pra cada um. E por... Isso aqui. É. 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 Legenda Adriana Zanotto